Obrigada, vocês estão falando de saúde. Hoje vamos mostrar a situação de uma menina de três anos de idade que sofre com um ano e agir um ano em um lugar. A equipe da declarativa foi com um ano em um caso de turma de correia desde o ano e oito. Hoje, a situação é pior e a menina continua em uma relação da casa dos pelotas. Há quatro anos, a Nelda sofreu com uma adolescência referente em a atrofia da loucura, fatura e legal. A mulher plantada tinha há nove anos. Ela é uma outra dependência de um leite especial para se alimentar. Mas o atraso da vida do alimento por parte do Conferno do Estado é um grande problema enfrentado pela família. A alimento, então, é as metabatas, mesmo que o braço, que a alimento é o franço. A gente consumiu mais porque a gente precisa mais. A gente vai no ramadizando e não recebe a mulher confundir, mas sempre recebido. Na época, a gente foi internada diversas vezes. Com as descomplicações com a saúde, nada não é tão agra. Além da atrofia e galerogia, como as doenças apareciam. Como a hipertensão, por exemplo. A hipertensão, tudo o ator hospital, por exemplo, a presa, no hospital, né? Isso é o menino do lugar da escola. Tinha uma filha normal com a criança, a normal, até a tipo é da lei. A presa do mar. Com uma grana dos 700 reais mensais, e você não tem como pagar todos os medicamentos, que custam, em média, 200 reais por dia. O alimento para morrer por ajuda, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, por hospital, e tudo viver com a família. Eu não tenho condições de dar dinheiro de ajuda de amigos e é por mim que já tem um gasto bem vinte pela gasto de medicamentos e os fundidos são de 1.200 reais. Eu não tenho condições de dar dinheiro para quem é que é a minha casa e não assiste a ela. E a maneira que eu fiz não tem condições de dar um tratamento para mim. Esperando uma liberação para não voltar para a casa. Se eles terem um tratamento garantido, é assim que eu não tenho condições de dar dinheiro. Bom, nós entramos em contato com o plano de saúde da menina Ingrid e eles nos informaram que ela está recebendo tanto o atendimento requerido pelos médicos. Nada não foi contado até agora e que, por enquanto, ela não resiste o documento solicitando a alta da carota.